Olá, meninas! Sejam bem-vindas, meus amigos e minhas amigas, a mais um mostruáriozinho que eu vou deixar pra vocês enfeitar os paninhos de vocês. Daqui, vocês vêm e tiram o modelo e fazem aí o que vocês quiserem, ok? Então, vamos terminar a asa da borboleta comigo, que eu deixei pra não comer muito espaço de vídeo, ok? Já usei essas cores, usei essa pra o miolo da rosa, todas elas são da Suzy. Quem não encontra em armarinhos, procure no Mercado Livre, é um pouco cara, mas vale a pena, porque ela dura muito e é muito linda. Então, vamos fazer aqui a nossa asa da borboleta com a agulha número 2, a perna da linha inteira e o tecido de seda. Um pedacinho de tecido de seda pra você aí, meninas. Cadê as jovens que não querem mais aprender a bordar, pra quando casar, fazer os enxovais delas? Eu não vejo mais hoje em dia nenhuma jovem querendo aprender a bordar, não sei o que tá acontecendo com os jovens de hoje. Porque, no meu tempo, as jovens, todas bordavam. Na minha classe de bordado, eram 40 alunas, todas bordavam. E o dia do bordado era na sexta-feira. Era o dia de bordado. Era na mesma escola que eu aprendi o Beabá, era a mesma escola que eu aprendi a bordar. Porque era na sexta-feira, era o dia de aprender a bordar. Todo mundo ia, ninguém perdia essa aula. Porque os pais botavam a ordem e os filhos iam aprender. E hoje em dia eu sou muito agradecida por isso. Vocês, meninas, não sabem o que estão perdendo. Uma aula dessa tem muito valor no futuro da gente. Porque a gente, hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes a pessoa pensa que estuda tanto e não vai precisar mais de nada nessa vida. Mas é engano. É engano que eu estudei também. Mas olha onde eu vim cair. Precisei da minha profissão. De fazer aquilo que eu aprendi. E com muito amor e carinho. Porque eu gosto muito do que eu faço. No início, não. Porque eu era jovem demais, eu aprendi por necessidade. Porque eu tinha que ajudar a minha mãe a colocar um pouco de dinheiro dentro de casa. Então, de tudo, eu aprendi um pouco. Mas, hoje em dia, sou grata por isso. Tá vendo aí? Ponto correntinha. E agora, a gente vai fazer essa outra parte aqui. Com a linha vermelha, eu vou trocar a linha. Vamos lá, meninas. Vamos fazer, terminar a nossa borboletinha. Isso aqui, pra quem é iniciante, é ótimo. Isso aqui, eu tirei uma perninha da vermelha. Peguei a vermelha, abri no meio e tirei duas perninhas. Tá vendo? Pra ficar mais fininha a parte de dentro e ficar mais delicada. Isso aqui, olha. Um iniciante, um adolescente aí. Risca uma borboletinha dessa, até numa blusinha dela mesmo. E vai treinando. Vai treinando. Bordado não é coisa de velha, não. Bordado é coisa de gente inteligente que quer fazer e que toma suas iniciativas. Isso aqui, você borda tudo. Você borda um tênis, você borda uma calça jeans, você borda uma blusa. Você borda de encomenda pra vender, pra fazer um dinheiro extra aí a mais. Você pode fazer seu curso e quando você terminar seu curso de bordado, aí, através do YouTube mesmo, vendo os vídeos. Você faz, aprende, depois você abre um canal e vai ganhar seu dinheiro. E deixar de depender dos outros. A gente tem que acordar pra vida. Não ter acomodação. Não se apegar naquilo que só se apegar naquilo que sabe, não. Tem que procurar outras novidades, outros meios. De tudo eu aprendi um pouco. Porque se eu fosse esperar só por uma coisa só, eu não vivia, não. É por isso que eu dou um conselho a vocês aí, meninas e meninos. E não esteja pensando você que só quem borda é menina, não. Os meninos também bordam. E de muito antigo. Tem menino que é afaiate, costureiro. De primeira mão. Bordador. Às vezes, borda até melhor do que uma mulher, viu? Nesses outros países aí, lá fora, os homens ganham dinheiro em casa. Não é fora. Em casa, bordando belíssimos tapetes, toalhados. Só aqui no Brasil, é que o povo tem um preconceito, que acha que se o homem bordar, já não é homem. E eu nunca vi isso, não. Porque lá fora, eu tenho amigos e amigas de fora do Brasil, que se comunicam comigo através do canal. E tudo bordam. Tudo ganha seus dinheiros, sem precisar de ser escravo de seu ninguém. Trabalhando na sua própria casa, com sua esposa, cada um do seu lado, um ajudando o outro, os filhos também. Isso aqui é muito bom, gente. E vocês desenvolvem a mente. Há pessoas até que digam assim. Tem pessoas que dizem assim, mas o país está muito... As coisas estão paradas, ninguém vende nada. Está amarrado em nome de Jesus. Eu vendo sim, eu faço minhas coisas e vendo. Eu termino de fazer minhas coisinhas e já vou vendendo. Vendo de encomenda, vendo para fora, vendo na própria cidade. Vou fazer agora o olhinho aqui em vermelho. Vamos fazer aqui esse olhinho. Um, dois, três... E já se despedindo, que eu já conversei bastante com vocês, que eu amo de paixão. Conversar com vocês e orientar vocês para vocês ganharem um dinheirinho também. Eu não só quero só para mim, não. Eu quero que vocês aprendam para vocês ganharem também. E aqui eu convido a todas as meninas, tanto de Bezerro, como de Gravatá, como de Capina Grande, João Pessoa, Recife, todos. E o Brasil inteiro que esteja me assistindo, a vir bordar comigo, ganhar seu próprio dinheirinho, fazer seu próprio negócio, sem precisar de estar trabalhando, nem sendo escravo para ninguém. Obrigado, sou grata por todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.